A partir desta sexta-feira, às 9 horas da manhã, já vai ser possível consultar o sexto lote do Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício 2013, correspondente ao ano-calendário 2012. Também vai ser possível consultar lotes residuais de 2012 a 2008. O crédito bancário vai ser no próximo dia 18 de novembro. Ao todo, mais de 2 milhões e 120 mil contribuintes vão receber a restituição, que supera os 2 bilhões e 100 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar no Receitafone 146. Um aplicativo para tablets e smartphones também facilita a consulta. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. 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 Obrigado.